Oi, quem me acompanha lá no meu blog, claudinestoco.com, viu que eu publiquei ontem uma foto da editorial da Gisele Bündchen, uma maquiagem maravilhosa, ela tava olhando assim pra baixo e era um dourado, um marrom, mega lindo, incrível. Todas as meninas gostaram, pedindo pra eu copiar, então eu tentei fazer algo parecido. Não sei se ficou igual, se as cores ficaram fiéis, porque a foto tem um tom meio envelhecido e tal, então acho que vai ser um pouquinho difícil encontrar realmente o tom certo, também não sei que produtos foram usados. Mas é isso, eu tentei fazer, eu usei todos os produtos da Lash Pink Gloss pra falar de encontrar. E é isso, continue assistindo o vídeo. Bom, minha pele já tá feita, eu vou começar usando o primer da Urban Decay, o Prime Potion. Vou aplicar em toda a pálpebra móvel. O esmalte que eu tô usando é o Zaz da Impala. E eu vou usar, pra fazer essa maquiagem, a paleta de 88 cores Metal Mania. Que são todas as cores metalizadas, a Lash Pink Gloss. E eu vou começar usando um dourado. Vou usar esse aqui. Esse dourado aqui. De todos os dourados que eu tinha, olhei nas minhas paletas e sombras e tal, acho que esse aqui é o que mais se aproxima do tom que ela usou. Mas assim, não dá pra ter certeza, porque a foto, se vocês olharem... Peraí. A foto, se vocês olharem, vocês vão ver que é uma foto com um tom diferente. Então, pode estar alterado na cor da sombra. Eu vou aplicar em toda a pálpebra móvel. Na verdade, até a metade. Eu tô usando os pincéis também da loja Pink Gloss. Esse aqui é do kit rosa e branco. Ó. Acho que no vídeo tá meio amarelo o ovo, mas é dourado, eu acho. Daí eu vou pegar outro pincel. Um fim de sombra normal. E vou pegar uma sombra dourada mais escura. Na verdade, é a de baixo desse dourado que eu usei. Ó. Eu usei esse aqui. E agora eu vou usar esse aqui. Então. Essa paleta é bem legal. Como eu gosto muito de sombras metalizadas e essa onda de metálicos, cromados, tá vindo muito forte na maquiagem. Então, é uma paleta bem legal. Ó. Vou escurecer aqui. Não escurecer, né? É só um dourado mais... Tô mais escurido. Ó. Essa paleta também é legal de usar molhada. Então. Pra quem gosta. É... Agora eu vou pegar um pincel pequenininho. Assim. E vou usar uma sombra marrom mate. Vou usar a paleta da Boldec, também da Pink Gloss. Vou usar esse marrom aqui. Vou pegar aqui a sombra. E vou fazer aquele Czinho do canto, né? Ou ver. Ou ver. Sei lá. Que letra vocês querem dar. Vou aplicar aqui. Que é no Cinho do concavo. Aí se você tiver o olho bem pequenininho, você sobe um pouco mais essa sombra. Justamente pra dar um efeito de concavo maior. Na Suax eu esfumei com esse pincel aqui da Pink Gloss. Que é um... Desfumar ele é chatinho. E ele, eu vou mostrar pra vocês. Eu já falei dele. Mas... Ai, peraí. Caiu a sombra marrom e me dá agonia. É... Ele... Você tem que tomar cuidado pra ele esfumar. Porque ele tira muito mais a sombra do que o outro. Que é só fofinho. Então assim, ó. Você vê, ele esfuma muito mais rápido. Mas também, ele tira muito mais sombra. Tá vendo? Então eu vou pegar esse aqui, gordinho. Da Pink Gloss. Esse aqui tá sujo. Que eu fiz com a outra sombra. Que eu vou passar por cima. Mas eu vou pegar um pouco mais sombra marrom opaca. E vou passar aqui. Ó. Caiu mais sombra, mas tudo bem. Você pode tirar com um durex. Que nem eu faço. Pega um durex. E aí, ó. Eu colo... O durex. Assim. Ó. Eu não esfrega. Eu só colo e puxo. Eu colo e puxo. Ó. E... Daí você não monte o rosto, tá? Bem legal. De volta pra paleta de 88 cores. Esfumar Mania. Eu vou pegar esse marrom aqui. Esse aqui. Que é o marrom metalizado. Vou pegar com esse pincel mesmo aqui. Desfumar que eu tô usando. E aí sim, ele vai ficar bem mais escuro. Essa sombra é bem pigmentada. Assim, nem precisa carcar, assim, o pincel, né? Na paleta. Ela é muito, muito boa. Daí eu sempre uso um papel. Eu sempre me pergunto. Uso papel. É pra... Pra sombra não cair no rosto. Claro que às vezes isso cai, mas... É... Eu gosto de fazer a pele antes, então... Acaba... Protegendo a pele. Não gosto de fazer a pele depois. Me dá agonia. Olhar. O rosto tá cheio de olheira e sombra caindo da desespera. Ó. Eu vou esfumar, mas nem vou esfumar muito aqui, tá? Mas vou dar uma puxada aqui de leve. Porque na foto dela, ela tá olhando assim pra baixo. E... Daí dá pra ver bem que a sombra tá... Eu só vou acertar com o cotonete. Pode ser seco mesmo. Eu não gosto de molhar com o demaquilante propriamente dito. Porque aí a sombra não pega, fica muda de textura e tal. É legal você vir com ele seco mesmo. Ó. Tá assim. E aí, no canto... Na linha d'água. Eu vou passar um lápis preto. Eu acho que ela não tava de delineador. Como ela tava olhando pra baixo. Não dá pra saber o que que tava na linha d'água. Enfim. Então eu vou arriscar só o lápis preto mesmo. Porque... Eu acho que vai... Eu acho que devia ter um lápis preto ali. Mas enfim. Não dá pra ter certeza. Então a gente arrisca o lápis preto que de qualquer forma fica muito legal. Tô usando a doce Marvel Solato, tá? E vou finalizar com máscara. Eu usei três. Porque na verdade eu tava querendo usar uma só e ela não deu um efeito legal. Então eu primeiro apliquei a The Falsies, da Maybelline. Depois eu apliquei a Zoom Lash. E depois a do Danamolinos. Então eu vou aplicar essas três e de volta vou mostrar pra vocês. Voltei com a maquiagem pronta. O blush que eu tô usando é esse aqui. Da polícia double deck. É mais clarinho. O rosa mais delicado dessa paleta. Na foto, assim, ela tá com blush bem leve. Então eu resolvi pegar o mais claro dessa paleta. E o batom, eu fiquei assim, numa super dúvida do que substituir. Porque eu não sei qual cor que ela usou. Mas era um rosa meio transparente. Não era um rosa ultra pink. E também tem aquela história de que a foto tava meio... Com a cor envelhecida e tal. Isso muda a cor. Então eu não fico totalmente fiel. E como eu meio que me desfiz de uns glosses rosa. Acabaram ficando só alguns aqui em casa. Eu usei esse aqui. Da linha Super Stay, da Maybelline. Não tem nome nessa embalagem. É horrível. Procure de todas as formas. Eu acho que veio no lacrezinho. Eu joguei fora. Comprei há muito tempo. Essa linha não vende no Brasil. Mas eu comprei no site da Bridget's Boutique. E é aquele batom de longa duração. Mas esse aqui é o efeito gloss. Então ele primeiro você passa a cor. E depois você passa o gloss. Então ele fica com aquele acabamento de gloss. De brilho. Durante umas 8 horas. Esse negócio é muito, muito forte. Então pra quem gosta desse tipo de produto com longa duração. Essa marca aqui. Esse produto da Maybelline é muito legal. E é isso gente. Espero que vocês tenham gostado da maquiagem. Todos os produtos sempre vendem na loja Pink Gloss. Vou deixar o link aqui na caixinha dos comentários. E é isso. Se inscreve no meu canal. Clique em gostei aqui no vídeo. Um beijo e um beijo. Até a próxima.